Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal e quem não foi, quem se lembra desse lugar aqui rapaziada Hoje a gente tá aí ó, de máscara, alquim em gel, deixa aquele like maroto, se inscreve que o vídeo de hoje tá top, roda a vinheta Dá pra descer? Aí rapaziada, loja aí, amigos pipas, só pra pegar uns negócios aqui ó, todo mundo de máscara, daquele jeito ó Se protegendo aí ó, se protegendo que o negócio tá feio Brincar com segurança ó, aí os pipinhas aí ó, ó o drone ó, esse não é o drone não, esse é o pizza Como eu sou ruim de nome de pipa hein bicho, aí sim é, pizza, aquele ali é o que? GT, olha isso, camarão, lápis de 60, lápis de 70 Tem tudo aí rapaziada ó, latinha pra vocês ó, carretilha ó, olha que carretilha chave Peixão, daqui a pouco nós voltamos aí rapaziada Aí rapaziada, voltamos aí ó, se liga o pipa aí ó, do Marcão, o que é que eu boto ó, neguinho, pipas ó Top, nossa, tão me ligando logo agora Aí as caras saem rolando linha, todo mundo de máscara, bonitinho, ó Isso aí rapaziada ó, já tem uns pivão no alto aqui ó Agora os réu vai ser da vila, da vila Miô terminal hein Aí ó, o hotel aí ó Aí ó, o hotel aí ó Ó, olha aí em más lá ó passou, passou bonito só o outro vai tentar parar? não dá tempo não é rapaziada, rumo a 16k será que a gente bate ainda? esse mês? tem uns pipinhos aí tem uns pipinhos aí vou ter que parar o vídeo aqui rapaziada o camarada tá me ligando aqui daqui a pouco nós volta voltamos aí rapaziada patrocínio do canal essa daqui é top Line Ghost 5 a Brasil Instagram dos caras tá aí quiser entrar em contato Line Ghost top, top apagou lá embaixo tá vendo uns pipos aqui olha o marreca aí camisetinha agora a gente tem camiseta aí sim, amigos pipas quem quiser um sorteio da camiseta comenta aí olha os caras os caras tá tudo de verde tudo de verde olha os mafagafos aí a gente pode oferecer a coxina pra ela? só pra ela olha os mafagafos só na bicicleta vendendo coxinha aí aí opa opa coxinha aí salve depois nós pega aí tutu coxinha moleque ela tá vendendo coxinha aí sim ai ai esses caras é do do soma soma nem da pipa esses caras prendeu aonde soltar pipa pô negão você mora aonde? no cruzeiro cruzeiro é soma né? é soma show negão quanto você vai pegar de rabiola? pô na moral velho você tá enrolando hein e eu acho que você tem que tirar essas telhas daí e meter uma laje aí nossa o que que foi aquilo ali mano? pô também tá na hora de você ter um nylon né Marcão? você é louco velho quem lembra disso aí? tem que ser corrente tem que ser linha tem que ser corrente você é doido depois que depois do nylon fi já era pode ver as duas carretilhas aí ó linha de algodão olha eu tenho mais de uma casa com linha de algodão e linha 4 essa linha aqui é top hein velho fininha fininha lisa 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 é pra pegar os caras no colchão essa daqui tá bonita essa linha mano essa linha tá show de bola demais o peixinho tá no alto ainda o chuninho não foi embora? vamos tá pior que os caras vai vir subindo os pipão daqui agora vai vir babando em cima da gente olha pra trás não tem nada não ver se tem uns ali ó tem uns ali ó olha olha foi ali a 2 ó o cara fica tudo da outra rua lá ó ele fica na torre lá embaixo também lá ó isso aí ó só a pipa subindo ó isso aí rapaziada deixa aquele like mais outro se inscreve aí no canal quem não for inscrito e tamo aí que é só